E ainda falando em pandemia, a pandemia intensificou o uso da tecnologia no nosso dia a dia e também acelerou a modernização dos processos industriais. Para ganhar espaço no mercado e garantir mais eficiência, mais produtividade, as empresas brasileiras investiram na transformação digital. Os benefícios e os desafios dessa inovação você vê agora na quarta reportagem da série Indústria, a retomada. Todo mundo sabia que isso ia acontecer um dia, mas o futuro veio até a gente, né? Essa máquina é uma das mais modernas que a gente tem aqui na fábrica. Ela tem um robô que leva e extrai o material empilhado automaticamente até a mão do operador. Deixa o processo mais ágil e preciso. A modernidade, que agiliza processos na pandemia, foi também suporte para a superação. Um levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, com mais de 500 executivos de todo o país, mostrou que 71% das empresas adotaram quatro ou mais tecnologias desde o início da crise do novo coronavírus. A gente percebeu uma procura bem grande. As indústrias perceberam rapidamente que aqueles que estavam medianamente prontos tiveram uma resiliência na mudança toda muito maior. E nas fases ou áreas em que eles precisaram fazer investimentos, saíram a procurar rapidamente por esse tipo de investimentos. E a aposta deu certo. Segundo a CNI, empresas com tecnologias de indústria 4.0 lucraram mais, conseguiram manter e até ampliar o quadro de funcionários. Foi o que aconteceu nesta empresa, que fornece embalagens plásticas especiais para a indústria. Por aqui, a modernização dos processos começou em 2018. Em meio à pandemia, os donos perceberam que era preciso ir além. Investiram um milhão e meio de reais em dois novos equipamentos. Um deles, esta mesa de corte automática, que acelerou uma das primeiras e mais importantes etapas de fabricação. Antes, o projetista desenhava o produto no computador, mas precisava fazer o protótipo de forma manual. Hoje, o desenho vem direto para a máquina, que entrega o modelo praticamente pronto. Segundo os donos aqui da fábrica, isto fez total diferença neste momento de retomada durante a pandemia. Esse equipamento nos permitiu responder de forma mais rápida para o mercado toda a parte de desenvolvimento e prototipagem. Então, isso foi muito importante para que a gente pudesse sair na frente também da concorrência, responder de forma mais ágil, mais precisa, com mais qualidade, para novos desenvolvimentos que foram chegando na retomada do mercado. No ano passado, mesmo com a crise sanitária, por causa dos bons resultados do segundo semestre, a companhia conseguiu crescer quase 12%. E para este ano, a expectativa é crescer mais 40%. A gente precisou, inclusive, aumentar um pouquinho o quadro de colaboradores para dar conta da demanda. O objetivo da indústria 4.0 é reformular o processo industrial com tecnologia de ponta. Na prática, significa integrar automação e robótica nas cadeias produtivas em busca de mais eficiência e qualidade. Imagine uma montadora de automóveis, que vai produzir um carro novo. A tecnologia domina o processo de ponta a ponta. As primeiras etapas são apenas virtuais. O carro fica pronto primeiro no computador. Começa pela definição de todas as características físicas e de mecatrônica, para garantir que não haja falhas. Na segunda etapa, é possível visualizar a linha de montagem e, mais uma vez, detectar possíveis defeitos. Somente depois de todos estes testes, é feita a produção real do veículo. E, quando ele chega ao consumidor final, com a ajuda de sensores, ainda é possível identificar qualquer alteração e já corrigir na produção dos próximos veículos. É o que chamam de ciclo fechado de produção na indústria 4.0. O que gera não só vantagens de ganho de eficiência, o tempo para você chegar com o seu produto ao mercado fica muito reduzido. Você consegue chegar muito mais rápido com uma nova tecnologia. Nós já temos casos em que temos visto entre 15, 20, até 30% de ganhos de eficiência. Em engenharia, seguramente 30%, a partir de processos digitalizados. Há anos, países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha e Japão, traçaram estratégias para fortalecer o setor industrial e tornar a indústria 4.0 uma realidade. A pandemia tornou esta corrida ainda mais acirrada. Já no Brasil, empresários ouvidos pela CNI destacaram que a falta de recursos, a dificuldade de acesso ao crédito e a falta de mão de obra qualificada estão entre os principais obstáculos para a inovação. A gente está fazendo movimentos em direção à indústria 4.0, isso está no radar do setor público, está no radar do governo, existe uma câmara da indústria 4.0. Mas o que deixa a desejar são as ações práticas nessa direção. E são ações que têm que ter ambição compatível com a ambição dos nossos concorrentes internacionais. Em 2020, o Brasil ficou em 39º entre as 44 nações que mais usam a tecnologia de automação. A média global é de 74 robôs por 10 mil operários. No Brasil, a proporção é de apenas 10. A Coreia do Sul lidera a lista, com 631 robôs por 10 mil trabalhadores. Se o Brasil não fizesse investimento, a nossa competitividade cada vez vai ficar menor. Ou seja, o nosso custo fabril, o nosso custo de produção, continua aumentando. E quando nós vamos competir com países que já têm um alto grau de robotização ou automação, não se torne viável a produção ou a manufatura interna. Este é um problema novo. A indústria brasileira ainda tem vários gargalos antigos à espera de solução. Então nós precisamos repensar o país. A segunda década desse século em termos de crescimento econômico foi a década perdida. Então nós precisamos ter essa terceira década de forte crescimento. O caminho para alcançar este crescimento? O Brasil vem aprendendo. A gente vem mudando as coisas nesse sentido. Você descobre no último episódio da série Indústria, a retomada.